Hoje o último dia do mês de novembro, a partir de amanhã, os últimos 31 dias do ano de 2022 e é claro, hoje também encerrou o prazo ou ainda encerra, temos aí outras formas que as empresas podem fazer o pagamento como o PIX, que é pagamento instantâneo, é claro, da primeira parcela do 13º salário. Com o 13º chegando, sobram planos do que fazer com dinheiro extra. Pagar dívidas, tirar férias, guardar para os impostos do ano que vem. O Luiz Carlos quer fazer de tudo um pouco. Metade pagar as contas e metade passar a virada de ano na Praia Grande. E não vai dar para pagar tudo, mas tem que divertir, tem que curtir, porque a vida é uma só. Mais de 85 milhões de brasileiros vão receber o 13º, que costuma vir em duas parcelas, agora em novembro e no mês de dezembro. No total, 250 bilhões de reais serão injetados na economia. A região sudeste recebe a maior fatia, quase a metade, seguida pelas regiões nordeste e sul. Entre os beneficiados, 67% são trabalhadores do mercado formal e 33% são aposentados e pensionistas. Um dinheiro que vem em boa hora. Vou ajudar a pagar umas contas aí, para dar uma aliviada do meu lado, e a outra metade é aquela coisa. Ficar guardado para a próxima emergência eu ter, né? Para não ter que mexer no salário, né? Pagar as contas, né? É o que o mais brasileiro tem, né? Está com muita dívida? Pouquinho, né? É. Dívida de quê? Cartão. É, essas coisas. Para este economista, é preciso ter disciplina na hora de usar o valor recebido. Guardar um pouco para essas contas que aparecem no início do ano, como IPVA, IPTU, os conselhos de classe, né? Que surpreendem todo mundo no início do ano. E se já tiver provisionado isso, aproveitar então uma parte para o lazer, porque ninguém é de fé, todo mundo merece um descanso. É, mais do que disciplina, tem que ser malabarista, né? Tem que rebolar para fazer o dinheiro dar.